Na semana do dia dos namorados, nada melhor que falarmos aí do coração. Esse é o assunto do quadro de toda terça-feira aqui no SBN Manhã. Deixando de lado aí um pouco do simbolismo e o romantismo, o coração precisa de toda uma atenção quando o assunto é a saúde. Não é mesmo, doutor? Sim. Eu vou conversar aqui com o doutor, com o cardiologista Giovanni Cisari. Doutor, tem muita gente descuidando aí do coração, né? É verdade. Os hábitos modernos castigam bastante o coração, a ingesta excessiva de sal, a obesidade, a falta de atividade física, né? E isso tem promovido o aumento de certas doenças que acabam prejudicando em última análise o coração. O senhor chamou a atenção, a gente conversando fora do ar, o senhor chamou a atenção para a hipertensão, conhecida como pressão alta. É um grande problema. Ah, é uma epidemia. A hipertensão é uma doença extremamente prevalente, ou seja, está presente em todas as sociedades, não distingue ricos, pobres, classes sociais ou etnias. E a hipertensão é uma grande causa de derrame e de infarto. E essas doenças, que são as chamadas doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam hoje em dia. Então, às vezes, um simples comprimido que pode resolver o problema da hipertensão vai evitar que no futuro essa pessoa tenha um infarto, tenha um derrame e fique com sequelas permanentes. O senhor está me falando, a gente sempre aponta estatísticas de morte relacionadas a AIDS, acidente de trânsito, por exemplo, né? E o senhor está me contando que a hipertensão mata bastante. Mas, no caso, infarto, derrame... Isso. As doenças cardiovasculares são campeãs. Elas matam mais do que a AIDS, os cânceres, doenças infecciosas, ainda estão em primeiro lugar na nossa sociedade, na sociedade industrializada, nos países industrializados, sociedade moderna. E como mais ou menos 70% dos casos de derrame são decorrente da hipertensão não tratada e aproximadamente 50% dos casos de infarto, Então, nós podemos dizer que sim, a hipertensão é uma assassina silenciosa importante no nosso meio, que nós temos que combater de todas as formas. E está totalmente ligado, esses problemas estão totalmente ligados à questão dos hábitos alimentares, das condições de vida da pessoa, né? Isso ajuda muito. Mas, assim, infelizmente, mais de 90% dos casos de hipertensão tem origem genética. A gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós e essas condições adversas do dia a dia, como alimentação, sedentarismo, tabagismo, etilismo exacerbado, essas condições acabam fazendo com que a hipertensão se desenvolva mais cedo na nossa vida e que ela se torne mais grave e com um tratamento mais complicado. Existe um fundo genético, mas existem coisas que nós podemos fazer para minimizar essa situação. Quando o senhor fala de fundo genético, por exemplo, se eu sei que meu pai, minha mãe, eles têm pressão alta, quer dizer, luz amarela, acesa, né? Ah, com certeza. Principalmente parentes próximos, como pai, mãe e irmãos. É muito difícil a pessoa ter um irmão ou dois hipertensos e essa pessoa não desenvolver hipertensão mais cedo ou mais tarde. E aí, os hábitos inadequados vão facilitar e predispor que a pressão venha mais cedo. Quais os erros que o senhor apontaria, assim, que são os mais comuns das pessoas, mesmo as que não descobriram ainda que têm pressão alta ou predispostas a ter o problema, os erros que elas mais cometem no dia a dia, de hábito de vida mesmo, alimentar, etc? De hábito de vida são esses, né? A falta de atividade física, que comprovadamente reduz os níveis de pressão, ajuda no controle do colesterol, da diabetes, do estresse, né? A alimentação com excesso de sal. A gente não pode lembrar que o sal apenas está presente no saleiro. O sal, existem doces, ricos em sódio, por exemplo. Os refrigerantes, biscoitos, embutidos, principalmente, enlatados. E em pesquisas recentes, nós sabemos que o consumo adequado de sódio de uma pessoa com hipertensão deve girar em torno de 2 gramas dia. Isso um nutricionista, um cardiologista calcula, de acordo com a nossa alimentação. Uma pessoa que não tem a hipertensão, não tem a doença cardíaca, pode consumir até 4 a 6 gramas dia. Mas no Brasil, o nosso consumo médio de sódio é em torno de 12 gramas. Então, é mais do que o dobro, né? É um índice bastante significativo e faz toda a diferença no controle da hipertensão. Claro que o tratamento é importante, né? Numa situação, assim, bem prática, porque aí a pessoa pergunta, mas como é que eu gosto de comer, sei lá, uma bolacha, algo? E como é que eu vou ficar sabendo? É muito fácil, né, doutor? Hoje em dia, todas as embalagens, elas contêm informações nutricionais e aí é olho no sódio, né? É isso aí. Cada vez mais a vigilância dos produtos obriga que as empresas coloquem os valores dos elementos dentro desses alimentos. Mas, mesmo assim, às vezes é difícil a gente entender aquilo e quantificar para o nosso organismo. Então, um profissional pode calcular isso para você. Às vezes você pode abrir mão, comer uma comida um pouquinho mais salgada, à tarde você come uma coisa moderada, para que nas 24 horas do dia o seu consumo de sódio seja adequado. E a gente falou há pouco de mortes, mas esses problemas deixam muitas sequelas, né? As pessoas continuam vivas, mas com sequelas importantes, né? Em resumo, a hipertensão provocando um AVC, um derrame, e a pessoa ficando sequelada ou acamada para o resto da vida, né? E uma vida sofrida para ela e para a família, por falta de um comprimido, às vezes, ou por comer uma colherzinha menos de sal, é triste, né? É uma coisa que pode ser prevenida facilmente.